Música Ontem teve celebração na Igreja Matriz, foi a chamada Missa de Envio. O parântico Frei Alex deu as boas-vindas aos freis de outras paróquias que já começaram a chegar para a ordenação do Diácono Gabriel Vargas Dias Alves, que será no final de semana. Primeiro nosso coração se enche de alegria em poder agradecer a Deus que nos concedeu Frei Gabriel e sua vocação de colocar-se a serviço do Reino de Deus. Portanto, nós estamos numa semana de preparação, mas também numa semana de celebração da vida, da vocação e do chamado de Deus. Esta está sendo uma semana toda especial aqui na paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco, com celebrações todas as noites às 19h30, em preparação ao grande momento da ordenação que será no sábado. Nesta quarta-feira, então, a visita aos doentes, passando nas casas, aqueles que não podem mais ir até a casa de Deus para fazer sua oração. Na quinta e na sexta, nós estaremos visitando as famílias de modo especial das nossas comunidades do interior de Pato Branco. No sábado, às 18h, com a presença do nosso bispo, Dom Edegar, então a ordenação presbiteral de Frei Gabriel. E no domingo, às 9h30 da manhã, Frei Gabriel preside a sua primeira Eucaristia, a sua primeira missa, aqui na nossa Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Frei Alisson Zanetti, animador vocacional, foi um dos primeiros a chegar em Pato Branco. Ele é de Sorocaba, São Paulo. Nós também, assim como vários frades, também fomos tocados, fomos nós que escolhemos, mas Deus que nos escolheu. E agora, nós também, a partir dessa emoção, dessa vibração, desse sentimento que a vocação franciscana nos trouxe, estamos aí também procurando contagiar outros mais, para que se envolvam com todo esse legado, com toda essa história de vida que São Francisco nos deixou.